Música Boneca rosinha, quem nunca teve? Uma bonequinha de pano Toda lindinha, companheirinha Todo dia, todo ano Posso confiar meus segredos a ti Sei que nunca vai me trair E te falar dos meus medos também Você me entende como ninguém Oh, bonequinha pão de mel Oh, que amiguinha fiel Oh, bonequinha pão de mel Oh, que amiguinha fiel Mamãe também tinha sua boneca Que ganhão da minha avó Era espartinha, era sopeca Pareciam ser uma só Mas a rosinha não tem nada igual Por isso fiz essa canção Ela é tão pura, não sabe do mal E toca o meu coração Oh, bonequinha pão de mel Oh, que amiguinha fiel Oh, bonequinha pão de mel Oh, que amiguinha fiel Oh, bonequinha pão de mel Oh, que amiguinha fiel Oh, bonequinha pão de mel 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 Oh, bonequinha pão de mel